Você é o tom do cantar de um bamba É a condição que leva meu samba Fiel companheiro do meu dom musical Ao som de um baleiro do fundo de que tal Com você, o dor dos pagodes A emoção explode e jamais termina E você, sempre nos meus braços Como pro abraço, com divinas rimas Com você, o dor dos pagodes A emoção explode e jamais termina Ter você, sempre nos meus braços Como pro abraço, com divinas rimas Você é o tom do cantar de um bamba É a condição que leva meu samba Fiel companheiro do meu dom musical Ao som de um baleiro do fundo de que tal Com você, o dor dos pagodes A emoção explode e jamais termina Ter você, sempre nos meus braços A emoção explode e jamais termina E você, sempre nos meus braços E você, sempre nos meus braços A emoção explode e jamais termina E você, sempre nos meus braços Como pro abraço, com divinas rimas E você, sempre nos meus braços A emoção explode e jamais termina E você, sempre nos meus braços Como pro abraço, com divinas rimas E você, sempre nos meus braços